O que é um chanel de festa, você pode ser um chanel. Enquanto você se está no chanel, toda a vida é gerada, nada como uma noiva. A Bíblia diz que no Espírito do Pai, o Espírito da República, os assaltaremos em uma vez. O nosso povo está na perifina, o Espírito estará com a rocha de nós, e nós, como os assaltaremos, com a rocha de nós. Ao nosso povo, ao nosso povo. Saudem, eu vi Jesus, Senhor Deus, vocês estão assaltando a minha rocha de vocês, você vai ver minhas parentes que fazem esse refém. Tu vai ver o amor de tanto louco, eu vai ver meu pai de tanto grito. Tu vai ver machismo, acho que você está tomando alho de Deus. Vou manter meus pés e com a sua minha liberdade, mas que chora. Vou manter aquele meu irmão que fala em salão do Deus. Vou manter aquele meu pastor e a minha idade, o homem e o choro. Você vai ter que ser tão construtado, mas não é ele, dizendo que salva-te a palavra de vocês. 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 E diz todos, naquele versículo todo se colocaram de Deus. O anjo dirá, reverência. De repente, o anjo diz, alguém está chegando. O anjo diz, o que é que está acontecendo? O anjo diz, acabei de anunciar. E o choro. E o choro. E o choro. E o choro. Ele está aqui. Ousam os passos dele, que o seu treino é confiante. É como um terremoto que tomou toda a glória. Algum desavisado vai perguntar. Quem é esse que vem aqui? Olha o choro. Olha o choro. Não sabe o que é. Olha o choro. Olha o pedido. É como um batom em dois anos. Olha a choro. Olha a choro dele. Tem um cinturão de novo. Olha para as vestes dele. É branco que é como um limpo. Olha o rosto dele. Brilha mais com o sol de meio dia. Olha com os filhos dele. São mais altos que a neve. Olha o choro de lá. São como choro de fogo. Olha para a ponta dele. Sai da espada de meus louros. Ouve a sua palavra. É como um sol de muitas águas. Ouve ele a grana. Porque a terra como treme. Já vai subir. Algum desavisado vai questionar. Quem é ele? O anjo vai dizer. Quer ser de te explicar. Olha para o choro dele. Olha para o choro dele. Olha para o choro dele.